E hoje a gente vai falar sobre o TORI. TORI-I. São dois em seguidos. E o TORI é o portal japonês, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Esse aqui é uma réplica do portal lá de Tsukishima, Tsukishima Shirai, que fica em Hiroshima, na ilha de Miyajima. O TORI, ele representa, ele significa a passagem entre o sagrado e o profano. Então ele é um portal de transição. Significa que ao passar por ele, você se purifica. Você vai passar por esse processo de purificação. Ele é sempre característico da cor vermelha ou alaranjada, aquele laranja bem forte. É muito presente nos santuários shintoístas. E como é que você vai identificar como é que é um santuário shintoísta? Geralmente ele vai vir com o nome Shirai, que seria em inglês, ou Jinja, que seria em japonês. E no Japão, onde é que você pode conhecer um pouco mais sobre os TORI? Como eu falei, esse aqui é a réplica do Tsukishima Shirai, que fica na ilha de Miyajima, em Hiroshima. E é um dos pontos mais famosos do Japão. É dito como uma das três mais belas vistas do Japão. Então, Tsukishima Shirai é um lugar. Você também pode conhecê-lo em Kyoto. Tem um templo lá chamado Fushiminari Taisha. E nesse templo, você vai poder ver uma série de turistas que levam até o topo da montanha, que você consegue ver Kyoto por cima. E tem também em Tswane, que fica em Yamaguchi-ken. Não entendi minha letra. Vou falar isso. Se não for isso, eu corrijo na hora. Gente, eu não estou entendendo a minha letra, mas eu anotei aqui que o nome é Motonori-ni. Motonori-ni. Inari Jinja, que fica lá em Yamaguchi-ken. Se não for isso, eu vou corrigir aqui. Na descrição do vídeo. E é isso. Então, você pode conhecer. Lembre-se sempre que ao passar por um Tori, você está se purificando. Então, traga essa sensação junto com você. A gente fica por aqui. Até a próxima.